Olá, a polícia britânica revelou essa semana a causa do falecimento da vocalista do Decanberris, Dolores Oriordan, que faleceu no último 15 de janeiro, aos 46 anos. Quem não lembra da Dolores, ela fez muito sucesso não só no Brasil, como no mundo inteiro, com o sucesso Zumba, que foi uma das músicas mais tocadas por muito tempo aqui no Brasil e também no mundo inteiro, acabou sendo regravada várias vezes. Na verdade, a polícia acabou com qualquer especulação sobre a morte da cantora, se ela teria sido assassinada ou se ela teria se suicidado. De acordo com o laudo, Dolores tinha em seu sangue quatro vezes mais que a proporção permitida por lei de álcool em seu sangue. Garrafas vazias, incluindo uma de champanhe, foram encontradas no quarto do hotel onde a cantora estava hospedada, bem como remédios já prescritos. O documento aponta que a morte de Dolores foi acidental, que não havia nenhum indício de ferimento em seu corpo. A divulgação do laudo ocorreu na última quinta-feira, quando a cantora faria, completaria, 47 anos. Segundo a página oficial do The Canberris, no Facebook, a banda está pretendendo lançar as últimas músicas gravadas por Dolores, já que o grupo estava em estúdios. Noel, Mike e Ferry não sabem se vão continuar com a banda, se vão fazer turnês pelo mundo, pela Inglaterra. Vale lembrar que eles estiveram no Brasil algumas vezes, e Zumba e várias de outras suas músicas são sucesso até hoje em várias gerações. A gente ficou triste desde a época do anúncio do falecimento e pede, né? A gente quer ver boa música e que The Canberra toque muito tempo pelo mundo. Valeu, até o próximo vídeo. Bloco Social. Tchau, tchau.